Música Boa noite, está começando mais um Alep TV segunda edição e agora vamos aos destaques desta quinta-feira. A Arquidiocese de Teresina lança a campanha da Fraternidade 2018. Deputados solicitam a aparação Tapa Buracos para a Estrada do Norte do Piauí. Mais de 900 atendimentos são realizados no Hospital de Urgência de Teresina durante o Carnaval. E ainda nesta edição você vai conferir receitas práticas e deliciosas de pratos que podem ser consumidos durante a quaresma. A Arquidiocese de Teresina realizou na manhã de hoje o lançamento da campanha da Fraternidade. Com o tema Fraternidade e Superação da Violência, a igreja busca levar as pessoas a refletirem sobre a importância de promover uma cultura de paz e combater qualquer tipo de violência. Reunidos na Casa Episcopal, representantes da Arquidiocese de Teresina, párocos e autoridades apresentaram à imprensa o tema da campanha da Fraternidade deste ano. Sobre a campanha intitulada Fraternidade e Superação da Violência e com o lema Vós Sois Todos Irmãos, o coordenador comentou sobre a iniciativa e a escolha da temática. A escolha do tema da campanha da Fraternidade vem por meio da população e como a violência é real em nosso meio, então a igreja chama toda a sociedade para a conscientização, para a reflexão. Como podemos construir a fraternidade? Através da palavra de Deus. Construir a cultura da paz, da justiça e da reconciliação como caminho de superação da violência. E a Arquidiocese vai continuar a divulgação da campanha, desta vez junto à sociedade em geral. No sábado, 17, nós vamos fazer o lançamento a nível de diocese, de cidade, lá no Parque do Cidadão, da Cidadania, às 18 horas. Então nós convidamos todos para participar desse momento, porque a igreja não chama só os católicos, chama todo o homem de boa vontade. O secretário de Estado da Justiça participou do lançamento da campanha e comentou sobre a relevância da discussão sobre a violência na sociedade. O Estado do Piauí e a Igreja Católica estão irmanados nessa política pública de superação da violência. A igreja está cumprindo muito bem o seu papel em trazer esse tema para o debate de toda a sociedade. E nós acreditamos também no reforço das políticas de evangelização, de levar a palavra de Deus como forma também de superação da violência. O arcebispo de Teresina ressaltou sobre a importância da união de todos na luta contra a violência. Nós somos capazes de fazer isso. Desde que cultivemos uma cultura de paz, desde que estabeleçamos uma civilização do amor, começando com a atitude de cada um. Se nós rejeitarmos a violência, tanto pessoal quanto estrutural, se não formos aliados a uma mentalidade de corrupção, que é a mãe de tantas violências nesse país e que gera tanta fome, tanto descaso na saúde, na educação, na segurança pública, nós estamos colaborando. O tema da campanha da fraternidade foi repercutido pelos deputados durante a sessão plenária desta quinta-feira. Na oportunidade, também foi solicitado a operação Tapa Buracos para a estrada do norte do Piauí, entre os municípios de Batalha e Piracuruca. No plenário, os deputados apreciaram as prestações de contas da Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPEP, SEID e Secretaria de Desenvolvimento Rural, referentes ao mês de dezembro de 2017. Foi solicitada ao Departamento Estadual de Estrada e Rodagem, DR, Operação Tapa Buraco, na PI 110, no trecho que liga o município de Batalha à cidade de Piracuruca. O deputado Aluísio Martins, do Partido dos Trabalhadores, destacou o tema da campanha da fraternidade de 2018, que trata da superação da violência. O tema desse ano é fraternidade e superação da violência. E, de fato, a violência para se superar não é apenas uma questão de policiamento, de força de segurança, depende do empenho de toda a sociedade, para que possamos criar uma cultura de paz, em que se possa respeitar o outro. Então, esse tema é muito oportuno, exatamente por conta disso. Porque a igreja tem um papel importante nesse trabalho, fazer com que as pessoas possam criar valores, respeitar os valores, ter uma cultura mais ética. E a violência está exatamente ficando generalizada. Há uma banalização da violência, exatamente porque não está se respeitando mais o outro. Então, essa campanha tem esse propósito de mostrar que nós somos irmãos, que nós somos iguais. E aí vamos exatamente refletir sobre isso durante esses 40 dias, que é o período da quaresma. Robert Rios Magalhães, do PDT, criticou a situação da limpeza pública do município de Pedro II. O tucano Luciano Nunes apresentou proposta de concessão de título de cidadania piauiense ao arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito. Dom Jacinto, o nome dele já fala por si só. É um ícone aqui da igreja católica no estado do Piauí, já há vários anos dedicando a sua vida, o seu trabalho à causa da solidariedade, da fraternidade, da pregação da fé aqui no estado do Piauí. Então, é uma justa homenagem que a Assembleia do Piauí pode fazer a este grande homem da igreja aqui no nosso estado. O Nucep, núcleo de concursos e promoção de eventos, divulgou o cartão de informações para o concurso público para docente efetivo da Universidade Estadual do Piauí. As provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo, dia 18 de fevereiro. O concurso, que será realizado pelo Nucep, é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação e vai selecionar professores para os cargos de adjunto, assistente e auxiliar. Ao todo, estão sendo ofertadas 197 vagas para professores para o quadro permanente da instituição. Além das vagas estabelecidas no edital, um quantitativo extra correspondente a 20% ficaram classificados para a chamada posterior, dependendo da disponibilidade orçamentária do Poder Executivo. A remuneração pode chegar a até quase R$ 8 mil. E veja no próximo bloco, mais de 900 atendimentos são realizados no Hospital de Urgência de Teresina durante o Carnaval. E veja no próximo bloco, mais de 900 atendimentos são realizados no Hospital de Urgência de Teresina. Muita gente comemora a incidência de chuvas na capital. Porém, nem todo mundo tem ficado feliz com esse período chuvoso. As lavadeiras têm sofrido com a situação, já que dependem diariamente do sol para trabalhar e assim garantir o seu sustento e da família. Maria começa a trabalhar logo cedo. A escova e o sabão são seus instrumentos de trabalho, fonte de renda para sua casa e sua família. Lava muitas peças de roupas todos os dias, mesmo em períodos chuvosos. Meu trabalho é lavar, botar no varal, estender, apanhar e escolher cada rol, é um dono, é assim que eu faço. O dia inteiro de um trabalho manual que exige força e muita disposição. É preciso de cuidado ao lavar cada peça de roupa. E essa atenção é rigorosa no período chuvoso, para evitar qualquer surpresa para elas e para os clientes. Não tem sol para enxugar, a gente tem que ter cuidado para não manchar as roupas alheias, né? E roupa com amaciante não pode ficar no sol, porque se ficar pegar chuva fica fedendo as roupas. E é desse jeito. Se pegar um sereno com amaciante não fica bem, tem que lavar de novo. Muita água para enxaguar. As mãos com as escovas não param por aqui. Força para torcer. De peça por peça, o trabalho é realizado. Eu gosto que Deus me dê a oportunidade de eu fazer esse serviço aqui, é o que eu sei fazer, né? Eu não tenho leitura nenhuma para arrumar outro emprego. E o meu emprego é esse daqui. Até no dia que Deus me der força nos braços, né? Não sou aposentada ainda, porque eu vivo é daqui. Viu? Sustento minha família, manto meus... Tudo é daqui, graças a Deus. O hospital de urgência de Teresina registrou mais de 900 atendimentos só durante o carnaval. A maioria das pessoas que deram a entrada no hospital foram vítimas de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Um descuido que pode causar um prejuízo grave à saúde e que deixam hospitais lotados de pacientes com histórias de imprudências no trânsito. Acidentes que podem ser facilmente evitados. Francisco mora em Baixão da Canoa, município de Palmeirais. O carnaval dele, neste ano, foi um pouco diferente. Vinha chovendo e eu vinha passando a mão no meu rosto. Vinha voltando para onde de casa. E quando eu passei a mão no rosto, foi em riba do caba-mola. Aí a moto deslizou. Aí eu tomei com ela. Botaram um monte de barra assim na cabeça da ladeira. De um lado é curva, de um lado a curva também tinha ladeira ainda. Ficava ruim dentro de se desviar, né? O meu rosto aqui foi machucado muito. E o cor aqui também das costelas. Como Francisco, mais de 900 pessoas foram atendidas no Hospital de Urgência de Teresina nesse carnaval. Foram 225 cirurgias. As mais frequentes foram ortopedia, cirurgia geral, neurologia e bucomaxilo. Nesse período de trauma, 84% dos acidentes envolvem motocicleta. Então, o motociclista, ele quebra em primeiro lugar o tornozelo e as mãos. Depois tem clavícula, braço, perna e cabeça. Então, nesse caso, tem a ortopedia como principal volume cirúrgico. Depois tem a cirurgia geral, que são os esfaqueados e baleados ou espancados. E a neurologia, que são as cabeças quebradas, principalmente nas quedas de moto sem capacete e nas agressões físicas. E, por último, os pacientes da cara quebrada, que são os da bucomaxilo facial. Porque como as pessoas levam murro ou caem com a cara no chão por falta do capacete, então, por isso, são essas quatro especialidades com maior volume de cirurgia. Mas, segundo o diretor do HUT, esse período de carnaval terminou com menos pacientes no hospital para procedimentos, quando comparados aos feriados anteriores. Isso tudo ocorreu dentro do que a gente havia programado para atendimento. Então, nós já sabíamos previamente que nós teríamos esse aumento de demanda, então a gente já fez adequação das equipes e aquisição de insumos. Durante esse período do carnaval, a gente conseguiu operar um número de pacientes tão grande que o número que terminou hoje, que tem hoje para ser operado, ainda é menor do que o número que tinha antes do carnaval. Que nós reforçamos as equipes aí, tivemos um trabalho intensivo e o resultado foi, dentro do que a gente esperava, um bom resultado. Um levantamento parcial da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 13 hospitais da rede estadual atenderam 8.890 pacientes na urgência e emergência durante carnaval. Os dados mostram ainda que menos de 1,5% de pacientes foram transferidos, sendo que a maioria foi para o Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, que recebeu mais de 40% dos pacientes. E o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parnaíba, que não realizou nenhuma transferência para Teresina. Todos os hospitais regionais tiveram reforços nas equipes e em insumos, que objetivavam dar uma maior resolutividade aos atendimentos de urgência e emergência na própria região, ou uma transferência com menos riscos para outros hospitais de referência. A automedicação acontece pelo uso de medicamentos sem orientação de um profissional de saúde ou sem prescrição médica, e isso é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer ainda consequências, como reações alérgicas, dependência e até a morte. Às vezes por uma dor de cabeça no corpo ou febre. Não é difícil encontrar alguém que já tomou medicamento por conta própria. Já. Às vezes a gente toma remédio, às vezes até pessoas, por opinião de pessoas, a gente toma remédio, né? Por opinião. Mas não é o certo, né? É arriscado. É arriscado. O ato corriqueiro da automedicação parece simples, mas na verdade é bastante arriscado, como alerta o Conselho Regional de Farmácia do Piauí. Os medicamentos, antes de tudo, eles são uma molécula com bases químicas, que tem alto poder de toxicidade. Então eles têm poder de cura e poder de toxicidade. O risco da automedicação, baseado nesse conhecimento, ele se dá em o paciente, o ser humano está tomando um produto que não precisa. Ou está tomando um produto além da quantidade, onde, em vez da cura, ele vai ter um problema fisiológico, como problemas hepáticos, problemas renais, problemas cardiovasculares, devido ao uso errado dos medicamentos. O medicamento pode levar a inúmeros efeitos colaterais. E os efeitos colaterais podem variar de indivíduo para indivíduo. Então é necessário, é pertinente sempre procurar a melhor informação. E o farmacêutico é um profissional super habilitado para poder dar essa informação e o suporte para todos os pacientes sobre o uso correto do medicamento. Só pela internet arriscado? Muito arriscado. A categoria de profissionais da saúde garante. As drogarias contam com farmacêuticos aptos a orientar e até prescrever medicamentos. Hoje nós podemos prescrever, pela nossa legislação, prescrever os MIPs. São medicamentos que não precisam de prescrição farmacêutica do médico. Se os medicamentos impõem a constipação, constipação nasal, constipação intestinal, uma dor, um analgésico, esses podem ser prescritos pelo farmacêutico. Todas as azeites, todas as drogarias de ponta, elas já têm profissionais de outurnamente para fazer esse serviço de orientação farmacêutica e orientação sanitária que está preconizado na nossa legislação. E a seguir você vai conferir receitas práticas e deliciosas de pratos que podem ser consumidos durante a quaresma. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Muita gente tem, muitos compositores têm e não tem espaço para mostrar. E um festival é sempre o melhor espaço para se mostrar uma música. Ao contrário da gente que toca em bares, que faz shows, as pessoas estão lá bebendo, cantando e tal, não estão nem observando direito a letra da música. Nos festivistas, quem vai ver o festival vai estar atenta, a letra, a melodia, a melodia, a harmonia, a postura do músico e isso é muito bom para quem está começando e também para quem já tem uma carreira e quer se firmar. Então, o sanfonia, 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 o festival terá duas classificatórias com 12 participantes, onde a cada dia seis candidatos seguem para as finais. Mas os interessados só tem até sexta-feira para efetuar as inscrições no endereço eletrônico www.festivalsanfonia.com.br Ou para mais informações nos telefones 99844 6034 ou 99824 7816. Como premiação, são 10 mil reais para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E na categoria melhor sanfoneiro, melhor zabombeiro, melhor triengueiro e melhor intérprete, aí também tem uma premiação de mil reais que será dividido para esses quatro participantes. Participantes, né? Os quatro premiados. A gente precisa hoje, nesse segmento, ter novos adébitos, novos artistas, um espaço que está aberto dentro desse festival e que possam trazer para a gente coisas novas. Que a gente possa ter dentro do forró de pé de serra, músicas novas, com letras novas, e que seja dentro desse segmento que o Chagas já falou, o chó de forró, o chachá do baião coco, e que possa nos trazer coisas boas nesse festival. Puxa pra cá, puxa pra lá, puxa no tom, festival de forró no biaú e é muito bom. Puxa pra cá, puxa pra lá, puxa no tom, festival de forró no biaú e é muito bom. O Alepo TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha a nossa programação também através do site tvassembleia.org. Pra vocês de casa, uma ótima noite. A gente volta amanhã às seis horas da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho